Fala aí pessoal, aqui é o seu amigo M.G.Gamer e hoje estou dizendo para vocês mais um episódio do canal e hoje eu quero fazer uma nova série de Pokémon e os Pokémon assim são, Pokémon Emerald, FireRed, Ruby e Silver eu falei com a minha família, com os meus amigos mais próximos e nós descobrimos e nós falámos e discutimos com o Pokémon que queríamos escolher e o Pokémon que queríamos escolher é o Esmeralda e outra coisa é que lembra-se quando eu fiz aquela série de FireRed? Pronto, eu nunca vou continuar a ficar assim porque tipo, está a ficar difícil estou a ficar com pouco tempo a fazer vídeos de FireRed e ainda por cima eu estou a me esquecer de gravar e estou a fazer tudo de novo em off e não me está a dar jeito nenhum e o Emerald é muito mais fácil, portanto vamos começar o Emerald agora então, agora que já expliquei, bora começar o Emerald eu vou cortar o vídeo que eu já fiz muitos destes, ok? pronto pronto não me deixai não me deixai não me deixai ok, vou ver a entradinha Esta parte é bem fixe. Vamos usar aqui um New Game. Vou por aqui Fast 4 Red e vou baixar um pouco o som. Ok, vamos usar. E o nosso Professor Birch, 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 Birch. Está a explicar que eu sou no mundo Pokémon. E eu vou ser um homem. E o meu nome vai ser o... Deixa eu ver aqui. Meu nome... É... 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 Pronto. Se é assim. É... 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 Vamos usar... Vamos usar em Litterroot. E escolher o nosso primeiro Pokémon. Mas não é agora o primeiro Pokémon. Estamos aqui. É... E para quem sabe isto é... Uma carrinha... Oh... Tal... É... É... Mãe... Do... 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 Dom... Eu vou após. Vamos SHAvo que eles os sentam mas como oله esposa de um skydro. ... Mas... Tenho que falar assim.. É? É... É o quê? Como eu asfaroco em algum diaно? O quê? É... LACU sample AESA... Desde bem reduzindo o auxílio, Eu warriu que eu as protesto. Tato! Vamos ler, sair de casa e ela vai falar conosco sobre uma liga, não vai falar sobre o ginásio do pai do jogo, em Petalburg, e agora nós vamos ter de ir, primeiro temos de ir aqui, falar com a mãe da Mei, assim que se chama a nossa rival Mei, nós vamos ter de subir e pegar esta pokeball, quando pegarmos ela vai chegar e vai dizer que a pokeball era dela Agora vamos ter de sair e ir por aqui, espera, esta menina vai falar conosco, e o profesor está a pedir ajuda, porque um zig zag não atacou, nós vamos ter de pegar, mas para o que eu use um Torgic, um Treco ou um Mudkip, eu já escolhi pessoal, já falei com um Torgic, e o pokemon melhor para ter é o Mudkip, e agora vamos entrar na batalha com este zig zagan, mas há um problema pessoal, Mudkip não pode aprender cut, vamos ter de capturar um zig zagan, porque o cut também vai ser muito preciso, então vamos ter de capturar, os zig zagan, mas enquanto, vamos ter de capturar um zig zagan primeiro, mas enquanto, vamos para o operatório, pronto, também já fiz muito destes, então agora tenho o Mudkip, não vou deixar no Mudkip, não sou uma pessoa de mudar nome, não sou uma pessoa de mudar nome, era bom se tivesse já o... ai 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 ai, se tivesse já as botas de corrida, Já me safava muito... Que chato! Quem acha isto chato de andares a andar no meio das ervas e aparecer-te um pokémon do nada? Tipo estás a andar e depois sem querer o controlo errado e ficas muito tempo no mesmo sitio. E depois um pokémon aparece chato. Olhar ali a Mei já. Ah que bosta! Vamos. Agora vou fazer uma mini lutinha com a Mei. Diz um pau. Então na rota 103, que é a rota 3 tipo, melhor dizendo. Ela vai ter o treco. Então vai, luta até cá! Ela vai ter o Pound acho eu. Sim é o Pound. Mas eu não sei porque aí está a dar sempre... Leer. Acho que é para dar um grande pound no meu pokémon. Sabia. Ok. Ganhamos já. Mantenha-se no modo de queipe que está a nível. Da 6 aprendeu Mood Slap. Que é um ataque bom para quando começamos o jogo. Mesmo bom. Mas depois torna-se muito fraco. Agora vamos ter de nos encontrar com a Mei no laboratório. Do professorel. E tipo... Entrar. E agora nós vamos ter de... Falar com o professorel. Pronto. Recebi uma Pokédex. E agora a Mei vai nos dar Pokébolas. Isso mesmo. Pronto. Agora como nós tínhamos vamos conseguir as botas de corrida. Agora temos o Running Shoes. É muito mais fácil jogar este que o... o Fireman Head. Agora podemos correr. Yes, 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 yes. Focca. E aqui tudo mesmo. Pá. Pelo menos voei rápido. Com a velocidade extrema. Do jogo. É melhor entrarmos aqui. Porque já sabem o que acontece. Não é? Depois vamos ter de voltar tudo por lá para trás. Mas... E agora que já podemos passar aqui. Que antes não podíamos. Estava aquele senhorzinho. Este senhorzinho. Aqui a trancar a porta. Estava assim. E assim que nós entrávamos ele fazia assim. Trancava. E depois olhava para nós. Começava a falar que nós não podíamos passar. Vamos fazer aqui uma primeira batalha. com outra pessoa. Nós já fizemos uma. Mas vai ser uma primeira batalha no exterior daquela cidade. É uma batalha no começo do jogo. É melhor dar o tackle. O tackle é mais forte. Do que o Mood Slap. O Mood Slap. Tem uma coisa muito boa. Que é. Sempre. Que usamos o Mood Slap. A Crassdale Dash. Isso é muito bom. Para quando estamos a atacar. Uma pessoa. Tem ataques fortes. Tipo como no ginásio tipo eléctrico. Vai ser muito útil. Também porque já vou ter Rock Tomb. E isso vai dar uma grande ajuda. Então. Passamos aqui. Boa. Numa boa. Na baita boa. Espera. Subiu. 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 A ver. O capturaste de ciclos. Não vai ser muito útil na nossa jornada. Não mate. Não mate. Não mate. Vão lá. Ah. Bom. Agora vou capturar. A primeira vai. A primeira vai. A primeira. A primeira. A primeira. Ficou a primeira. Ficou a primeira. Pronto. Olha que sorte! Eu vou ter de capturar! Não tenho como não capturar Deve ser que estou a fazer série Ou vou a gravar porque isto é uma sorte Porque para quem sabe Ralts é muito difícil de aparecer E também para quem não sabe Ralts evolui para Gardevoir Gardevoir E agora temos uma equipe bem boa Agora estamos em Petalburg Que é onde está o ginásio do Pai do jogo Mas há um promenor Só podemos lutar com ele Porque o ginásio dele é É o É o quinto Então o vídeo vai ficar por aqui pessoal Espero que tenham gostado Do início da série Tivemos muita sorte Tivemos tanta sorte Vocês não sabem Isto é metade série Metade tutorial Podem estar a ver esta série para se entender Outros para saber como se faz E Espero que tenham gostado A série vai dar sempre aos sábados Então Tchau E bom começo de aulas Porque também amanhã é o primeiro dia de aulas Tchau Espero que tenham gostado do vídeo Fui 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 Tchau Tchau